Música Tchau Música 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 Então Rangel classificado para o dia 4 do Monster Stack Não só classificado como chip líder ali Vitor, comenta um pouco como foi esse dia Como você acumulou tantas fichas para a gente, altos e baixos, conta um pouco Nossa, é bem cansativo jogar esse tipo de torneio Ele parece um Menevent, só que de 1.500 dólares de Bahia Foi um dia bem tranquilo, eu tive altos e baixos em todo momento Uma montanha russa Mas acabou que veio umas cartas também Eu ganhei uns all-ins, não posso reclamar, perdi alguns Enfim, foi assim, bem tranquilo Eu dei uns folds bem difíceis pré-flop agora Com o pessoal, eles não têm muita noção de stack Essas coisas, eles acabam chovendo 35, 40 blinds pré-flop Acabei chovendo um par de 10 nessa Porque eu estava indo tão tranquilo na mesa Não tinha por que dar esse call e tomar uma fatiada e tal Então assim, foi um dia, assim Um dia até tranquilo, mas bem cansativo Você acabou mudando bastante de mesa ali Várias mesas quebradas Pelo que você sentiu do field ali Como é que está? Muito profissional ainda ou você está tranquilo? Não, eu acho que está tranquilo, assim Tem jogadores que são bons Inclusive, assim, agressivos Então assim, não importa muito se ele é profissional ou não Ele sendo agressivo já vai ser difícil jogar contra ele no geral Mas o field está com uma qualidade boa É um torneio que muita gente entra Então acaba que ficam poucos profissionais na reta final Mas eu diria que o field está bom O pessoal agressivo, assim, não está fácil não Está bem legal E voltar como chip leader muda de alguma forma O seu plano para o dia ou não tem essa? Jogar cada mão de uma vez? Olha, para ser bem sincero, eu acho que é isso aí Não muda muito o meu plano Não vou ficar criando muita expectativa Claro que é bom Se eu falar que é ruim, estou mentindo É bom sim Mas amanhã eu espero continuar o que eu estava fazendo hoje Jogando a minha mão a mão Minha estratégia para a mesa que eu estava jogando Tranquilo, paciência Que agora eu acho que precisa bastante nessa reta final Conta para a gente um pouco como vai ser a sua rotina daqui Até amanhã às 11h quando volta O que você faz de manhã? Como você descansa? O que você faz para voltar aqui zerado? É, agora eu vou voltar para o meu hotel Vou jantar ali Eu estou com uma dieta bem balanceada, assim Exatamente para estar jogando bem Estou me preparando muito bem fisicamente Inclusive eu estou muito feliz Porque, assim, eu cheguei aqui Não estou cansado fisicamente Assim, um pouco mentalmente Mas fisicamente eu estou zero bala As costas não estão doendo Então eu volto para o hotel agora Como, descanso, acordo Amanhã eu vou fazer uma academia Para dar aquela relaxada Fazer um aeróbico ali Para voltar amanhã preparado de novo E para terminar, com certeza Muitas pessoas vão acompanhar amanhã Pelo Super Poker Manda um abraço E pede aquela energia para a galera Pô, quero muita torcida Para a minha família também Que deve estar torcendo Minha namorada, Amanda Te amo, um beijo E é isso aí Torçam aí por mim, meus amigos Vamos embora E é isso aí 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 Tchau.